Quer emagrecer a 110 gramas por dia ou 780 gramas por semana? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, o que tu precisa saber, o que tá saindo de evidência científica. Então fica até o final desse vídeo, que eu vou estar te mostrando como tu vai saber se tu tá realmente queimando aquela gordurinha no exercício. Então vamos pro vídeo! Oi, eu sou a Grace e toda semana eu vou estar te trazendo aqui no canal vídeos sobre saúde, bem-estar, beleza, produtos medicinais. Então aproveita pra te inscrever, pra não perder nenhuma novidade, que eu tô preparando bastante dica bacana aqui pra vocês. Então pessoal, primeira dica pra emagrecer com saúde é o déficit calórico. Tu tem que saber qual é o teu consumo calórico diário, tá? Se tu já descobriu isso, coloca aqui nos comentários se tu já faz esse cálculo do déficit calórico. Ou seja, tu vai comer o suficiente pro teu gasto diário. Então eu vou te dar um exemplo. O meu gasto calórico diário é em torno de 1500 calorias, tá? Aí tudo que eu comer durante o dia, eu faço um cálculo pra que não ultrapasse essas 1500 calorias. De preferência que fique menor a quantidade de calorias, pra que o nosso corpo consiga gastar e não acumular o excedente. Então tu pode estar pesquisando na internet, tem diversas calculadoras, onde elas usam idade, sexo, altura. E ali ela vai estar te dando mais ou menos o consumo que tu precisa no teu dia a dia pra atividades básicas, pro teu corpo funcionar. E a partir disso, tu vai comer o equivalente a essas calorias ou menos. Se tu comer menos, tu vai estar fazendo esse déficit calórico. Por exemplo, o gasto de 1500 calorias. Tu vai comer 1200 calorias, tu vai ficar com um déficit de 300 calorias. Então tu vai estar, no decorrer da semana ali, comendo menos do que realmente tu gasta e tu não vai estar acumulando essa gordurinha, né? Porque tudo é acumulado, na verdade, em forma de gordura. Então esse é o primeiro passo, assim, é o passo mais básico. É matemática mesmo, né? Tu vai estar comendo menos do que tu gasta. Vamos então pro passo número 2, que é o jejum intermitente. Tu já conhece o jejum intermitente? Tu já faz? Coloca aqui nos comentários pra gente ter uma ideia. Tá muito em alta hoje o jejum intermitente, esse assunto um pouco polêmico, né? Mas ele é feito já há muitas décadas. Claro que se tu tem algum problema de saúde, por exemplo, é bom consultar um médico. Conversar com ele, conversar com tua nutricionista, pra ter esse acompanhamento. Então uma forma bem simples, assim, pra tentar começar a fazer um jejum, tentar implementar isso na tua vida. Tu pode jantar às 8 da noite e depois fazer a próxima refeição. Às 8 da manhã. Tu vai ficar um período de 12 horas ali sem comer. O corpo vai começar a utilizar um pouquinho da gordura ali que tá acumulada. O nosso cérebro, ele prefere utilizar os corpos cetônicos pra funcionar melhor. Como tu tá horas sem comer, tu não sente fome porque o teu corpo, ele tá usando a gordura que tá acumulada ali na barriguinha, no culote. Então essa é a fonte de energia do nosso corpo. E antes de eu dar a terceira dica, te inscreve no canal, tá? Pra receber todos esses vídeos que eu tô preparando pra vocês. Tudo com evidência científica. Vai tá tudo na descrição do vídeo. Também comenta, coloca o que que tu quer saber. O que que tu quer saber se realmente tem evidência científica. Se realmente funciona. Se tu não tá perdendo teu tempo fazendo. Tá? Vamos conversar. Coloca ali nos comentários. Então vamos pra dica número 3, que é exercício físico. Tá, mas calma. Não precisa se preocupar. Meu Deus, agora eu vou ter que ir pra uma academia, eu vou ter que gastar. Não. Isso pode ser de graça. Tu pode caminhar em qualquer lugar. O exercício físico de baixo impacto, uma caminhada um pouco mais lenta, ele vai priorizar a queima de gordura. Isso começa a acontecer depois dos primeiros 10 minutos, mais ou menos. Primeiro tu vai começar a caminhar. E o teu corpo, ele vai sentir ali que, ah, tá precisando de um pouco mais de energia. Ele vai queimar ali a glicose, que tá mais disponível. E aí se tu continuar nessa caminhada, num ritmo mais lento, ele vai começar a utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Isso se dá depois dos primeiros 10 minutos, mais ou menos. Depende da pessoa, depende do peso, né? Depende de diversos fatores. Por exemplo, um atleta já começa a queima de gordura ali nos primeiros 5 minutos, ou às vezes até menos, né? Porque é o condicionamento físico. É interessante fazer a caminhada uns 5 dias da semana, mais ou menos 1 hora por dia. Se eu caminhar 1 hora por dia, eu queimo mais ou menos umas 110 gramas. Tá, então qual é que é o segredo? Como é que eu sei que a minha caminhada tá queimando gordura e não glicose? Tem um cálculo pra isso. Tu vai fazer 220 menos a tua idade. Vou te dar um exemplo. No meu caso, 220 menos 36, que vai dar 184. Esse valor, 184, eu vou multiplicar por 0,6. É uma média, tá? Uma média dos estudos, então, pra ficar de uma forma um pouco mais simples. E aí o resultado dá 110. O que significa 110? Eu não posso ficar nem muito abaixo e nem ultrapassar muito esse valor de 110, que é os batimentos cardíacos. Então, assim, se tu tem esses relógios, assim, que fazem o monitoramento, tem alguns mais simples, que é só uma pulseirinha mais fininha, assim, que eles dão o batimento cardíaco. É bem importante, porque ali tu consegue ver. Porque se tu tá nessa faixa, mais ou menos, no meu caso, que é 110, eu tô fazendo a queima de gordura. Se eu tô muito acima desse batimento, já é um exercício que tá fazendo queima de glicose. Então, não é muito objetivo o que a gente quer agora, que é perder a barriguinha, perder um pouco do peso, né? E aí, fazendo essa caminhada de uma hora, a gente vai conseguir queimar em torno de umas 110 gramas por dia de caminhada. Mais o déficit calórico, que eu falei ali no início do vídeo. Tu vai estar comendo menos calorias do que tu tá gastando. Mais essas calorias da caminhada. E o jejum, que é uma forma, né, de tu tá comendo menos também. Com certeza tu vai emagrecer. Pode ter certeza disso. Se vocês querem que eu aprofunde um pouco mais em algum desses assuntos, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar um pouco, vamos trocar uma ideia. E esse é o objetivo do canal. Passar a informação correta, com evidência científica, com fundamento, pra melhorar a tua qualidade de vida. Já aproveita, te inscreve no canal, curte esse vídeo se tu gostou. E eu vou estar aqui toda semana te trazendo conteúdo científico. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!